Oração é alimento Nunca vi um justo sem resposta Ouvirá o sofrimento Pai, faz somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Então ouve Simplesmente ouve Tá chorando ouve Precisando ouve Tá sofrendo ouve Não importa ouve Seu amor invade o céu Deus vai na frente abrindo o caminho Rebrando as correntes De ouve o destino Ele vai no avanço pra continuar Ele abre as portas Pra ninguém mais deixar Ele trabalha pra quem Ele confia Ele acaminha contigo De noite e de dia Pega as suas mãos Sua bênção chegou Começa a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor A gente precisa entender O que Deus está falando Aleluia Quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Então ouve Simplesmente ouve Tá chorando ouve Não importa ouve Seu amor invade o céu Deus vai na frente abrindo o caminho Rebrando as correntes De ouve o destino Ordenar os anjos a contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha pra quem Ele confia Caminha contigo De noite e de dia Pega as suas mãos Sua bênção chegou Começa a cantar Com muito louvor 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 Adore Senhor, exalta Senhor, sorte ao Senhor, do amor e do amor